Música Olá e sejam muito bem-vindos de volta à minha cozinha. Hoje o mel vai ser rei das nossas receitas e eu quero mostrar-vos duas tartes ultra deliciosas onde podem usar mel e mesmo assim continuarem a ser saudáveis e a fazerem aqui umas sobremesas que sejam completamente equilibradas e nutritivas. Vamos começar com uma tarte crua de limão que vai levar uma crosta de amêndoa com coco e mel. Então vou-vos mostrar. Primeiro passo, vamos triturar amêndoas. Vamos colocar aqui coco ralado, uma pitada de sal só para temperar, não precisa de muito. E agora vamos triturar isto até obtermos uma textura como se fosse uma farinha. Quando tiverem uma farinha, vamos juntar duas colheres de sopa de mel e trituramos novamente até termos uma pasta. Música Então, esta é a textura que procuramos, queremos que fique assim uma massa unida. E eu agora vou forrar copinhos. Podem fazer uma quantidade para uma tarte grande ou então fazer copinhos como se fossem cheesecakes. E estas tartes têm a particularidade de serem frias, portanto nós não precisamos de as cozinhar. Então, primeiro eu vou tentar colocar, distribuir de igual forma aqui um bocadinho por todo. E agora vamos pressionar. Podemos formar aqui uma camada compacta para ficar mais bonito depois no empratamento. No fundo, esta base que nós fizemos aqui de mel com amêndoas e coco, vocês até podiam aproveitar, por exemplo, para fazer aquelas bolinhas energéticas. Faziam esta massa compacta em forma de bolinha, polvilhavam com coco ralado a toda a volta e tinham bolinhas de amêndoa e coco também perfeitas para comer cruas. Depois, também podem usar assim nesta base desta receita que nós estamos a fazer, desta tarte crua, ou então fazer um update aos vossos cheesecakes lá por casa e experimentarem usar isto em vez de bolachas com manteiga, que não têm interesse nutricional nenhum. Ok. Então, a nossa base está. Agora, vamos fazer o recheio. Para esta camada, nós vamos usar cajus que estiveram demolhados durante pelo menos 4 horas, para que fiquem mais tenrinhos. Eles vão ficar super cremosos, portanto vão ajudar a fazer uma base mais, assim como uma textura parecida com o queijo. E agora, vou juntar óleo de coco. Vamos juntar um bocadinho de essência de baunilha. Sementes de chia. E agora, suma e raspa de um limão. E ainda vamos juntar um bocadinho de água. E mel. Claro, o mel é o rei do nosso programa de hoje. Então, vamos lá. Vamos juntar aqui este fresquinho de mel. Vamos deixar um bocadinho de mel ainda para a nossa camada superior. Agora vamos triturar todos estes ingredientes, durante um bocadinho, até termos uma pasta bem cremosa. Quase como se fosse aquele recheio clássico de um cheesecake no meio. Bem, como é que fica? Super cremosa e cheira tão bem. Então, agora vamos colocar aqui dentro dos fresquinhos. Vamos fazer a camada do meio, aqui das nossas tartes. Este cheiro é mesmo incrível, a limão. Então, temos as nossas tancinhas. Vamos fazer assim. Um bocadinho de música para que se espalhe bem. E agora, vamos levar ao frigorífico durante pelo menos 4 horas. Se vocês quiserem servir isto no almoço ou no jantar, ponham durante a noite, ficam descansados. No dia a seguir, fazem a parte de cima com o creme de coco e está pronto a servir. Agora que já temos as nossas tartes de limão no frigorífico, vou levá-la até um produtor de mel que eu andei a visitar para vermos como é que se faz todo este processo de amor e de carinho que é a produção de mel. Vamos lá. Olá e sejam muito bem-vindos de volta ao campo. Hoje vamos ver como é que se faz a produção de mel. E vamos retirar o mel das colmeias diretamente e depois mostrar como é que fica o resultado final. Aquele que nós podemos degustar e usar nas nossas receitas. Por isso, venham daí, vamos ver todo o processo. Então, Sr. Joaquim, agora vamos aqui extrair o mel, não é? Sim. Como é que se faz? Agora vamos começar a destapar. Ok. E tirar esta alça. É lá, são muitas abelhas. Esta alça. Não tiro mel das alças, alças é onde elas fazem o ninho. E o Sr. Joaquim, daqui tira mel e... Agora, desta aqui é que vou tirar mel, porque elas conhecem-se pelo cheiro. As abelhas, se entrar em outra colmeia, pelo menos se não levar mel, é atacada logo. E mesmo que leve, é um bocadinho atacada. Porque todas as abelhas que entram na portensão em chama, acham sempre um intruso, não é? Um que vai roubar. Isto é a propósito. É muito usada como anti-inflamatório. É, 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 é o que eu digo, isto é o melhor, isto é o melhor para a garganta, isto tudo. É duro, é um produto ótimo. E elas usam isto onde, por exemplo, às vezes se propolisam onde não conseguem passar, assim como neste caso era aqui, era a tampa, tampa em que estou a rede, e é para tapar fendas, agora é tão é que vou começar a tirar mel. Eles estão agarrados com propolis, estou a soltá-los. Olha, por acaso aqui não estão, este aqui, por acaso este não tinha reparado, este tem criação. Tem criação. aqui está uma já, elas depois rouem esta camadinha de cera, aqui, rouem a camadinha de cera e ela está aqui mesmo a nascer. Este é que já tem o mel, já quase, já estava a caminhar, o que elas estão a fazer aqui? Conforme vai, elas vão cuidando do néctar para transformar em mel e então vão começando a tapar o mel, que aqui está, é uma camada de cera que elas põem aqui. Então é isso, senhor Joaquim, já foi picado numa data de vezes, não é? Ah sim, nenhum destes quadros tem pólen. Olha, o pólen eu também uso muito no inverno para colocar no chá, para ajudar também a reforçar o sistema imunitário, porque é muito bom, não é? É muito bom, não é? Agora, as aqui começam já a querer entrar, e tem aqui o cheio do mel. Pois. E o mel aqui destas colmeias é de que plantas, mais ou menos? São várias, tem a silva, tem os cardos, isto é pólen, consegue ver? Consigo. Então, senhor Joaquim, agora trouxemos isto ali da colmeia, o que é que vamos fazer? Sim, agora vamos ao pé recolar, que é tirar esta camadinha de cera. Isto aqui, isto pode ser feito com uma faca, mas uso mais é o garfo. Mas pronto, faz-se assim, corta-se assim esta camadinha de cera, daí não tem nada, nem mel tem. Este também pode ser para derreter, que já está defeituoso. E este aqui é o mel? É. Isto aqui é as tampas da... faz conta que é dos freios. Sim, exatamente. É o que protege o mel. Isto é toda a camada de cera que tapa o mel. E depois, esta cera que fica, usa para alguma coisa? Para perto das abejas, elas acabam de enxugar o resto. E depois é para derreter, para ir para a fábrica, dá para fazer muita coisa, a cera, não é? Pois, exatamente. Sim, mas principalmente para fazer também os favos. E cheira bem a mel aqui? Cheira. O Sr. Joaquim come muito mel? Quase todos os dias, só se não estiver em casa. Porque no almoço inclui sempre um bocadinho de mel. Pronto, já estão os focados todos. Agora vem, já está a ver a salta à volta do tambor. Agora depois de correr, leva um bocadinho de cera isso tudo. Aliás, anos bons. Este mel já se come? Já, já. Quem gosta de mel é assim, este mel não tem aroma, não é forte. É muito bom. E aroma. Muito bom. Não apanha a urso, que é o que faz o mel escuro. Sim. Bom, agora que já temos aqui o nosso mel, vou-vos mostrar. É bem clarinho. Viram que eu estive a prová-lo. Já passámos por todo este stress das abelhas. Felizmente não foi picada. Alguns membros da equipa foram picados, por isso se calhar agora vamos ter que aplicar umas moedinhas. Mas vamos levar este mel connosco para a cozinha e vamos ver o que é que podemos fazer aqui. Umas belíssimas petiscadas. De volta à cozinha vamos fazer então a última camada destas nossas tartes de limão. Vou misturar-lhe aqui. O objectivo vai ser triturar aqui natas de coco. Estou a usar, nem se pode chamar a nomenclatura de natas, não é? Porque não vêm do leite. Mas no fundo são creme de coco, são uma espécie de textura de natas à base de coco. Como está frio elas estão assim. Podem ver uma textura solidificada. Quando vocês encontram, por exemplo, estes produtos numa altura de mais calor, ou numa temperatura mais quente, em que têm um líquido separado de uma polpa, deitem fora o líquido, porque nós não o vamos querer para bater. Deitem esse líquido todo fora e depois aproveitem só a parte mesmo de matéria gorda do coco, que é isso que nós vamos usar. Então, eu vou triturar este creme de coco. Estão a ver o tal líquido que eu vos estava a dizer? Que já se está aqui a formar. Cuidado, porque eu não quero isto. E agora, quero complementar isto, claro, com um fio de mel. Vamos lá, vamos pôr aqui umas colherzinhas de mel. Para adoçar esta camada, porque senão fica só assim com sabor quase como de leite de coco. E vamos triturar isto tudo muito bem, para formar aqui um creme, no fundo uma espécie quase de chantilly, que vamos pôr por cima das nossas tartes. Bastou mesmo só alguns segundos, mas estão a ver, a textura parece mesmo quase aquele creme de chantilly. E agora, vou buscar as nossas tartletezinhas, que é o frigorífico. Vamos pôr este creme por cima. E agora, vamos decorar com este creme de coco por cima. Estão decoradas, veem-se perfeitamente aqui as suas três camadas. E agora, vamos pôr uns frutos vermelhos. Aqui umas framboesas por cima, para decorar. E temos umas tartes que fazem um brilharete, adequadas para qualquer pessoa, tenham alergia ao leite ou não. E além de serem lindas, são super frescas, são só feitas com ingredientes saudáveis. E tem aqui uma sobremesa perfeita. Está perfeita. Hum. É bom. Hum. Hum. as amêndoas, o coco e o sal até formar uma farinha. Junte depois o mel e triture novamente. Verda para 4 copinhos e calque com os dedos úmidos para formar uma pasta bem compacta. Escorra a água dos cajus, coloque os cajus num robô com as sementes de chia, a baunilha, o mel, o supe e a raspa de limão e um pouco de sal. Triture lentamente no primeiro minuto e depois aumente um pouco a velocidade nos 2 minutos seguintes até obter uma pasta bem cremosa. Verte esta pasta de cajus sobre os copos e leve ao frigorífico durante 4 horas ou então durante a noite. Coloque a parte sólida do leite de coco numa batedeira descartando o líquido. Junte-lhe o mel e bata bem até ficar cremoso. Quando os copinhos estiverem prontos, verte o creme de coco por cima e decore com frutos vermelhos. Vamos agora fazer a segunda receita do dia de hoje em que vamos fazer uma tarte rústica de maçã. Vamos fazer um recheio um bocadinho diferente do que vocês estão habituados porque eu vou usar farinha de arroz, amêndoas, ovos e mel aqui nesta mistura e depois vamos sobrepor com maçãs. Vai ao forno com esta massa folhada e vai ficar um espetáculo. Então vamos lá. Amêndoas inteiras com pele que vou juntar com óleo de coco. Aqui o azeite também funciona bem, se vocês preferirem. Mas eu acho que o coco vai dar assim um sabor bom e diferente. Farinha de arroz, que é uma farinha muito leve. E esta massa que nós estamos a usar é uma massa de folhada sem glúten, tal como a farinha de arroz que é para termos aqui uma versão sem glúten. Se vocês não quiserem podem usar, por exemplo, farinha de aveia integrada e uma massa de folhada perfeitamente convencional. Aqui é só por questões do glúten. Ovos. Um pouco de baunilha. É oficinal, mas eu gosto do sabor aqui. E, claro, o mel, que é o rei do dia de hoje. Vamos lá pôr aqui então. Assim, uma quantidade generosa de mel para adoçar a nossa tarte. E agora vou triturar isto tudo para formar uma pasta. E agora vamos barrar esta pasta sobre a massa folhada. Cheira-te tão bem. Então, agora vamos dobrar os cantinhos. Esta ponta é deste lado. Depois deste lado. Tentamos dobrar assim os cantinhos para dentro. Fechar bem todos os cantinhos. E agora entra aqui a vossa paciência, mas para ela ficar mesmo bonita, convém fazerem assim este processo e cortarem em rodelas muito fininhas, que é para a maçã ir cozinhando. Não demasiado fininhas, senão vão queimar a maçã, mas o suficiente para conseguirem ter este efeito super giro na vossa tarte. Isto é uma coisa engraçada para fazerem com os miúdos, porque eles podem ter aqui a fruta já cortada e agora decoram um bocadinho à maneira deles. Também é uma forma de terem a fruta para ir petiscando enquanto estão a cozinhar. Já está cortada e normalmente eles gostam. Podem deixar a casca para ficar assim com o efeito mais giro. E agora vou pôr esta ao contrário para criar contraste. Quanto mais apertadinhas tiverem as fatias de maçã, normalmente mais crocante vai dar e a maçã também dá aqui um doce muito bom. Temos aqui a maçã toda disposta e agora vou colocar um pouquinho de canela por cima, para lhe dar ainda mais sabor com a canela. E agora mel, mas só um fiozinho, mesmo para tornar a maçã mais caramelizada. E agora vamos levar 35 minutos ao forno. E o nosso brilharete de tarte. Digam lá se isto não tem um ar mesmo rústico, campestre e ultra delicioso. Já me estou aqui a babar para esta tarte. Mas vamos tentar a passada com um cuidadinho. Para não a desfazer. Opa! E esta vai já para a mesa. Uma tarte quentinha acompanhada com um gelado de baunilha, por exemplo. E temos uma sobremesa fantástica para um almoço de família. Vamos ver. Num processador, coloque todos os ingredientes para a pasta de amêndoa até obter uma textura cremosa. Estenda a folha de massa folhada e barre com o creme de amêndoa. Dobre as extremidades para dentro. Cubra com as maçãs descaroçoadas e cortadas em meias luas até cobrir toda a superfície da tarte. Polvilhe com um fio de mel e canela em pó. Leve ao forno durante 35 minutos e sirva bem quentinha. No programa de hoje o mel foi rei e fizemos duas sobremesas. Uma mais avant-garde, digamos assim. Uma mais moderna com ingredientes mais diferentes e uma ultra rústica com um toque mais saudável. Espero que tenham gostado e se tiver alguma dúvida já sabe. Envie-nos um e-mail para contodogosto.com.tv Nós vemos-nos no próximo programa e tenho a certeza que se vai babar as próximas receitas. Música 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 Música